Fala aí galera, aqui é quem falou Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Stellar Hub. Galera, o jogo lança acho que amanhã, então vamos fazer aqui nosso último episódio de minissérie. E galera, eu tinha ficado taping off dando uma olhada nas coisas e aparentemente eu acho que essa hub aqui, ó, é a construção central que libera o espaço pra construir. Então eu tô fazendo uma outra ali em cima, pra ver se libera toda aquela área ali, mas aconteceu algo muito legal. Lembra o prova que a gente tá fazendo aqui? Então, deu que era oxigênio. Então, dá pra pegar o oxigênio dali. A minha energia tá meio zoada, né, a gente precisa de uma fonte melhor de energia, inclusive. Vamos, vamos, vamos com a energia, vamos com a energia. Tá, vai, vamos fazer energia primeiro, pesquisa aí. E galera, vamos ver novamente aí se aparecer alguém. A metalurge de plástico, tá pouca metalurge, mas tem bastante inteligência, talvez. Esse cara aqui dê certo. Vou trazer ele pra cá. Ah, que isso aqui, meus recursos pra venda. Vender estoque... Ah, tem aqui o estoque 1, né? Entendi. Entendi, entendi, entendi. Então eu posso vender coisas no estoque 1, entendi. Ahm... Gostaria de comprar talvez metais? Só pra agilizar o processo? E plásticos? Pra não ficar enrolando. Depois a gente constrói mais coisa e vende, sei lá. Mas, a princípio, vamos comprar essas porcarias, ficar um pouco, né, meio zoadinho, mas tudo bem. E vamos soltar o tempo. Soltar o tempo. Cadê o maluco que eu contratei? Aqui, peraí, tem dois. Esse aqui é... Nada. Não, esse é o médico. Esse é o médico, maluco. Como assim nada? Esse é o médico. Vai lá fazer medicina. E você é o metalúrgico e plasticúrgico. Ok. Vamos lá. Pesquisas. Pesquisa, pesquisa. Tem tanque de oxigênio e tal. Ciência, comunicação, turismo. Eu quero aumentar a potência aqui, ó. 30% a mais dos painéis solares pra dar uma folguinha antes de eu construir mais um negócio solar, né? Porque 51% ele já tá capengando. Agora subiu um pouco mais. Tá, ele quer um aumento, vai. Toma essa porcaria. Baixa condição, conserto esse negócio. Tem alguma outra coisa de baixa condição? Não, né? Beleza. Eu acho que eu vou precisar também, galera, de alguém pra carregar coisas. Tem alguém que é forte aí? Deixa eu ver. Oxigênio, minerador. Minerador, né? Vai. Vamos ver. Força e agilidade. Alguém com bastante. E tá bem, meio a meio. Salário baixo. Tá, Rose. Chega aí, Rose. Você vai carregar coisas. E a gente precisa de mais um trabalhador. Carregando tranqueiras pela base, porque senão não vai rolar. Vou deixar uma velocidadezinha a dois. Então ele estaria querendo um... Um técnico novo. Reparo. Ah, achei de cara. Mas ele tem uma inteligência baixa. Deixa eu ver aqui mais. Só isso. Tem um veterinário ali. Mas não tem animal. Tá. Mentalidade, realidade. Chega aí. Você vai ser a minha nova técnica. Tá vindo aí, ó. Tá subindo o negócio. Como é que tá aqui? Ainda não começou a pesquisar, né? O cientista tá vindo aí. Isso aqui é o quê? Cientista. Isso aqui é... Dois cientistas? Eu preciso de dois? Ciência. Né? Vamos ver. Cientista. Tem dois. Ciência e ciência. Você tem outra função? Melancólico, fuzzy. Tá um pouco mais rápida, né? Controle isso. Ah, vai ter uma inteligência boa. Você poderia aprender uma outra função. Então, você, por enquanto, carrega peso. Mas depois eu vou ver se eu coloco você em outra coisa. Opa! Asteroides. Asteroides. Inclusive, aqui está em baixa condição. Vamos lá. Faz isso. Faz isso. Tem o cara que eu trouxe. Cadê o do reparo? Ainda não chegou? Ainda não chegou. Ó, o asteroide chega. Putz, aqui não tem defesa. Epa! Estão dando. E aí, os pedacinhos aí, zoando tudo. É. A condição ainda está aceitável, mais ou menos. Ali em cima vai precisar de defesa. E tem reparo? Não. Então, repara aí. E já tem reparo? Não. Então, repara aí. Está bem que tem os carinha para carregar tranqueira, né? Beleza. Deixa eu ver, ó. Está indo ali. Está vazando o negócio. Aqui está processando um monte de metal. Boa. Boa, boa, boa. Vamos fazer o negócio do oxigênio aqui. Porque, né? Está foda. Produção. Mineração, oxigênio. Isso. Gera aí. Deixa os car... Opa! Aibor. Você é a mina aí, ó. Dos lives no portal. Para virar o CD. O que é isso aqui? Você é de tudo limpo. Se não tiver tudo limpo, ela fica puta. Tá. Ok. Você tem toque, né? O CD acho que é toque. Cadê técnico? Tem que deixar ela de técnico. Isso aqui é para limpar. Aqui, ó. Build Repair. Então, virou técnico. Já ficou pê puta da cara lá da vida. Por causa da sujeira da estação. Nem chegou e já está desse jeito. Será que tem algum carinha aí que é bom de limpeza? Primeiro carinha que a gente vê. Bom de limpeza. Beleza. Tem outro? Tem dois. Você tem mais... Não, você é bem mais ágil. Não, pera aí. Você é mais ágil. Mais ágil quer dizer que você acha que vai chegar nos lugares mais rápido. Então, é bom. Chega aí. Dá uma limpeza aqui na estação. Certo? Aqui a gente precisa... A estação é um pouco mais limpa. Aparentemente ela está meio que imunda. Ainda é muito bacana. Não é muito legal. E aí? Ainda não tem ninguém aí porque não carregaram os materiais para lá. Beleza. Falando de materiais. Opa! O que é isso, velho? Acidente. Puts. Na estação... Puts. No negócio ali de... De energia, cara. Vai desligar tudo. Por favor. Faça esse negócio funfá. Inclusive tem o que aqui? Tem uma parte ainda para reparar, hein? O negócio está bem atrasado. Limpou mais um. Ok. Vai lá comer. Você. Está fazendo aqui? Boa. Faça a hub. Inclusive a hub gera um pouquinho de tudo. Se não me engano, não era isso? Não? Acho que era isso. Progresso. Aí. Boa. Fez. Não gerou pôr nenhuma daqui. Aumentou o limite disso, né? Aumentou o limite daquilo também. Então ele serve, acho que, de limite. Está acabando a energia. Então o pessoal está... Está começando a querer desligar as coisas. Por favor. Levem a parte ali. Puta merda. Todo mundo agora ficou doente. Radeação, eu acho. E o médico vai dormir. Certinho. Está todo mundo doente? Beleza. Vou dormir. Aí que é bom. Caramba, velho. Ainda fica lá a fazendo dancinha. Voltou. O cara está morrendo ali. Ok. Pessoalzinho, vocês têm que levar as partes aí para os técnicos conseguirem reparar as coisas. Boa, boa. Eu tenho um trabalho divertido ele falando ali. Beleza. Vamos ver se ele consegue... Isso. Consertou. Voltou aí a funcionar. Vai ligar. Agora o sol está fraco. Mano. Vai desligar tudo. Não tem energia para nada. Trade chip está indo embora. Maravilha. Maravilha mesmo. Tem alguma coisa em mau estado? Tem. Tem esse. Tem que consertar. Tem esse. Tem que consertar. E tem esse. Tem que consertar. Apesar que já estavam ali as partes. Só o técnico tomar vergonha na cara e ir lá fazer o repá. Os caras estão limpando. Supply base. Novos bens. O pessoal vai morrer sem oxigênio. Meio perigoso, né? Meio embaçado. Supply base. Manda uns oxigênio aí. Porque o nosso negócio era para completar. Mas os caras não estão afim de construir. Então a gente vai ter que comprar de C. Fazer o quê? Uma hora ele chega. O que acontece se acabar o oxigênio? Tipo, eles vão começar a tomar dano, né? Eu acho que é isso. Está consertando ali a parte médica. Quer aumentar o salário, né? Safado. Tá, vai. Trezentinho. Inspirado. Ali está desligado. Está tudo desligado, na verdade. Não energia. 4% de sol. Eu mereço. Eu mereço. Vamos acertar. Ó, oxigênio. Ainda tem oxigênio, mas ó. Está acabando. Ah, beleza. Então a gente tem um tempinho para respirar. Ok. Só não tem ar novo. Por favor. Chega aí, nave. Cadê a nave? Acho que é essa aqui. Acho que é essa aí. Vai trazer oxigênio e vai dar tempo. Beleza. Agora ele vai encher, é isso? Isso. Olha que da hora. Aí, voltou. Ele gerou um pouco de energia, mas... Ah, 33. Ligou um pouco, mas... Não é suficiente ainda, não. Trouxe aí alguns plásticos aqui. O médico está curando a galera. Ele está em estado grave, inclusive. Flyspace Porto está indo embora. Os caras estão aqui, ó. Descansando. Ok. Pegando aqui os metais. Metalúrgico. Metalurgia mais. Está pouco. O que é isso? Ah, acidente aqui. Tá, repara ali. Aqui está em baixas condições também. Pode fazer um reparo. Olha isso. Não, tem aqui, ó. Também precisa. Inclusive, já está ali o negócio de parte. Só falta o técnico ter que tomar vergonha na cara. Gerando mais energia boa. Finalmente. Está gerando aí a energia que a gente precisava. Beleza. Conserta aí, técnico. Beleza. Baixo perigo. Mas são asteroides, né? Sempre perigosos. Aqui, ó. Mantenha, repara. Inclusive, eu acho que ele é prioridade, né? A gente escolhe qual que ele vai ter que ir lá correndo fazer. Entendi. Entendi. Então, um deles só que a gente pode fazer. Bom, esse aqui é o menos importante. Esse aqui também não é muito importante. Esse aqui é importante, porque a gente está em crise. What the fuck? Phil morreu. Quem que é o Phil? Eu não sei, mas ele morreu. Ele está relaxando as cadeirinhas de boa e... E explodiu tudo. Foi um asteroide. Mano. É longe. Longe foi... Foi para longe. Caraca, velho. Criação. Longe. Até que não é caro, mas... Eu perdi o Phil. Quem que é o Phil? Eu não sei. Criador, médico, processador. Inclusive, tem um cara aqui, ó. De oxigênio e metalurge, né? Acho que era melhor deixar o outro. Então... Ó, você vai cobrir para o Phil. Eu não sei o que o Phil faz, mas você vai fazer o que ele faz. Técnicos, oxigênio, limpador. Acho que é minerador. Não. O que o Phil fazia? Será que era um trabalhador? Oxigênio. Médico. Limpador. Tem dois. Tem dois de tudo. Se é minerador, tem dois. Phil não será muito lembrado. Ah, era o... Não, não era o caso do oxigênio também. Mano, não sei o que o Phil fazia. Vamos pegar esse cara aqui. Vai parar de trabalhar. Vai deixar o outro lá fazendo trabalho. Apesar que você ficou bom em metalurge. De tanto que você começou a fazer esse negócio. Mas tudo bem. Pega aí os metais. E ali já... Tá, boa. Então a gente vai poder gerar nosso próprio oxigênio, né? Tá, gerando ali também um pouco mais de energia. Boa. Boa, boa. Ah, eu não tô fazendo... Não, eu tô fazendo sim. Tô fazendo pesquisa. Ah, é cientista? Eidler. Miner, médico. Era cientista, rapaz. Phil, cientista. Se Phil, deu. Ainda bem que eu tenho um extra aqui. Cadê? Science. Então, vai lá. Muda. Cadê? Você que é o cara da... Pare de trabalhar. Pare de trabalhar. Fazer o último carregamento, é isso? É muito dedicado. Dedicada? Bom, o cara tá com fome, tá triste, tá doente. Beleza. Então, você vai fazer ciência. E... Ok. Ó, tá pegando aqui o oxigênio. Então, não vamos morrer tão cedo. Isso, isso. Oxigênio, é mais que tá pouco. Tá meio, né? Caindo ali o negócio de novo. Pô, mano. Coitado do Phil. Aí, gerou um pouquinho ali. Tem um pouco de plástico. Vou ter que buscar aqui isso aqui. Aí, ó. Pegou a pesquisa. Boa. Ah, reator. Posso fazer um reator. Fazer um estoque de energia. Isso aqui? Mais capacidade de carga no negócio de processamento. É legal, cara. Mas como eu tô construindo muita coisa, vamos fazer nano frame pra baixar o custo de construção. Né? Bem importante pra gente não ter que gastar mais. Nova morreu de doença. Nova era o quê? Carregadora. É. Morreu ali na cama do médico ainda, hein? E agora? Como é que faz com isso? Não sei. Deixa eu ver aqui, ó. Más condições, mas ninguém tá querendo vir consertar. Tem algum carregador bom? Uh, força e agilidade. Lá no talo. Chega aí. Minha grana também tá indo pro espaço. Mano frame. Beleza. Tá mais barato pra construir as coisas. Deixa eu ver se eu posso vender tranqueiras. E tá foda, né? Mineral tá valendo mais. Então vamos pegar mineral. Vende aí. Eu até vou vender, sei lá, comida, alguma coisa assim, mas não produzo. Então é embaçado vender. É 24 mil? Beleza. Não tem jeito, né? A gente tem que... Tem que ter grana. Aí, metalor jamais tá pouco. Salário 104 só a mais? Dá. Dá pra colocar isso aí. Certo. Deixa eu ver. E tem a mineração, né? Mas os caras não estão muito afim de vir consertar. Por favor. Ah, eles foram lá, mas não foram nos outros. Será que eu tenho que ir um por vez mesmo? Trade ship agora está indo embora. Ok. A lounge eles terminaram? Bom, tem tudo ali. Só falta o técnico tomar vergonha na cara e ir lá. Supply ship chegou. Então, ó. Tem idler aqui. Vamos lá. Trabalhador, você. Você também trabalha. Leva aí os bagulho. Inclusive, o cara aqui... Ele não tem tanta inteligência, né? Esse gênio... Você tem um pouco de inteligência. E também não é tão rápido assim. Poderia botar você em alguma outra função pra aprender. Não sei se vale a pena. Talvez técnico. Apesar que técnico ruim pode causar acidente. Aí é meio perigoso. Não sei não, né? Completamente perigoso. Oxigênio ali. Tá? Na hardware stand lá. Tá mantendo. Mas não é como antes, que ficava lotado. Isso aqui é 700 e pouco. Não. Ele ficou puto. O que que é isso? Deprimido. Moral de zero. Não pode controlar esse personagem. É só isso? Ele fica sem moral? E aí depois, sei lá, ele vai pra lounge. Inclusive, eu tô construindo com ele. E aí depois, acho que resolve isso aí? Ou ele fica um tempo aí sem trabalhar e fazer nada? Pode ser isso também. Pode ser isso também. Galera, vou ficando por aqui, então. Mostrando o... Ó, liberou aqui o espaço como eu achei que iria liberar com a hub aqui. E esse aqui foi o Stellar Hub. Espero que tenham gostado do jogo de construção de estações espaciais. Mas não é tão fácil como parece, né? O gerenciamento de recursos, a produção e tudo mais. É um pouco pesadona. Cara, você tem que ir lá pro médico. Imediatamente. Para com essa porcaria aí, senão você vai morrer. Que nem a outra lá. Beleza? Então, jogo divertido. Recomendado. Se vocês gostarem, já sabe, tem lá na Steam. Beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. E por enquanto é só. Valeu e falou! Tchau, tchau.